Isso aí galera, primeiro vídeo com o escape barulhento de novo Se liga só, o bagulho parado Olha o barulho Será que tá forte? Será? Sem acelerar O bagulho tá doido Já era, agora eu não uso mais buzina Tá porra Quero ver alguém me fechar agora Tome ele de corte na orelha agora Opa Alô Eita, aqui é pra moto, filho Agora vai Adesivão aqui Sobrou só um, mano Radarzinho Vou pegar o que que é ali, Itaús Ai, caramba E aí, filho Olha o fã aí ó É, é nóis É, o bagulho é louco aqui Corredor porque Ali o buzão vai parar E corredor é com nós mesmo, né Olha lá Que é esse, filho Tá doido, né Falou É foda Aqui é o bagulho é louco Sei lá Que ele falou Mas o bagulho é louco Sai, o bagulho Causando muito aqui Esqueci de ver se tá vazando o ar Fechei nem a viseira Fazer esquema Colocar o microfone Lá atrás do escape Olha o túnel Vai, ah não Tá cheio Olha a diferença agora Viu? Tá boa Ai, meu ouvido Olha a diferença agora Então vou pegar tudo agora Descer pra praia Só pra filmar no estúdio Aí arranjando ali Tá doido Peraí, filho Que eu vou por aqui Viu? X incêndio Olha aí, ó Quero ruim Ai, queimando borracha Ficou dentro da viseira A fumaça Sai daqui Olha com esse escape aqui Eu fico correndo mais Então, com esse escape aqui É treto Que eu quero correr Mas, eita Pô, isso aqui é um buraco É uma cratera Eu quero acelerar Pra fazer barulho Eita Tá doido Fica no seu lugar Ai, mano A análise A análise A análise A análise A análise A análise É uma A análise Que eu quero correr Altulha de novo Vamos lá, ela tá abrindo a viseira Vinte e cinco Umbana aqui, ó Ah, o que o moro fez aqui? Achou uma moto no lixo aqui, ó Cê é doido? Obrigado Caralho, a moto tava abandonada na praia, eu acho, mano Cê viu toda a comida pela marezinha, ó Nem vi que moto era Pera aí, fio Ah, pô, será que grita? Essa aqui escuta de longe A cara com a moto tá moída aqui, acho que ele pegou a moto do Pedro, ó Aí, Pedrão, sua moto, ó Vai vendo, cê encara entra, cê entra, cê entra, cê entra, cê maluco é doido, hein Olha Tô ficando aqui no centro, de novo Tio, cê tampou o vidro, mano Ha, 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 ha Olha ali que tá gritando o morro agora Parado do outro lado ali, que ali é Já parou em frente, é a loja Vai pra onde, fio? Mano Titio ali tampou o vidro, mano Eu ficar moscando aqui, não Não sei Tio, tio, tio 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 Vaguinha aqui, ó, cheia, viu? RR1000 Fireblade Isso aí, galera, valeu, fui!